Muitíssimo, boa tarde, Casa Feijão. Boa tarde, que prazer estar aqui com vocês, com a família de vocês, tocando músicas de compositores do Rio de Janeiro. Fizemos esse recorte do repertório hoje e vou mostrar pra vocês artistas que nasceram aqui, que fizeram um grande favor de nos presentear com músicas magníficas que a gente vai lembrar pra sempre. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que eu nasci pra sofrer. Enquanto o outro rir. Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ter Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Oh, 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 oh Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar na meta Eu ponho todo azul, azul da cor do mar Boa tarde, Casa Fijão Tudo de bom pra vocês Que essa noite seja linda, esse início de noite Valeu demais Trama em segredo, meu Deus Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviado não sabe o que fez Do meu A coração leviado não sabe o que fez Do meu Grande segredo te expõe Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviado não sabe o que fez Do meu A coração leviado não sabe o que fez Do meu Esse pobre navegante Meu coração amante Meu coração amante Enfrentou tempestade De o mar Da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade De onde A coração Teu engano Foi esperar por um bem De um coração leviano Que nunca será de ninguém De ninguém De ninguém De ninguém De ninguém De nunca será de ninguém De nunca será de ninguém A 40 anos De nunca será de ninguém Verso rodando De nunca será Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar E pra não chorar Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar, eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar E pra não chorar Se alguém por menos perguntar, diga que eu só vou voltar Depois que eu me encontrar Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar, eu quero viver Quero nascer, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar Se alguém me perguntar, diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Ouvir os pássaros cantar, eu quero ir, preciso andar, vou por aí a procurar Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar, eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar E pra não chorar Muito obrigado, muito obrigado Sempre um desafio e uma delícia também fazer músicas só no violão Que de alguma maneira você pode, sei lá, ver a raiz dessas coisas, né? De onde elas talvez tenham nascido e você buscar, pelo menos na sua imaginação, essa origem Tentar encontrar em você mesmo onde está a raiz dessa música